De eternidade em eternidade Deus me ama, Deus me ama E não me amas mais por tudo que já acertei E nem me amas menos pelas vezes que errei Antes do início até depois do fim vais me amar Estou bem certo de que nada irá me separar do teu amor Do teu amor De eternidade em eternidade Deus me ama, Deus me ama Amém